Você provavelmente já viu algum vídeo de produtores rurais fazendo silagem, e principalmente armazenando ela embaixo de lonas ou algo desse tipo. Essa técnica é comum desde pequenas propriedades até grandes fazendas, e a única coisa que muda nesses casos é o tamanho da pilha de silagem. Em fazendas grandes, eles constroem verdadeiras montanhas gigantescas de silagem, que fazem os tratores e as pessoas em volta parecerem brinquedos em miniatura. Por isso, nesse vídeo, nós vamos conhecer as maiores pilhas de silagem já registradas. Você vai se impressionar, então já deixe seu gostei no vídeo, se inscreva no canal e vamos lá! Antes de vermos as maiores pilhas ou montanhas de silagem já criadas, temos que entender para que isso serve. O agronegócio tem a necessidade de armazenar grãos, forragens e biomassa com manutenção dos nutrientes presentes. Entre os motivos está a alimentação do gado de leite de corte, por exemplo, que pode ser mantida mesmo em período de estiagem ou de baixa produtividade. O silo é uma forma de fazer a armazenagem com vedação adequada e tecnologia que evita tudo o que pode prejudicar a silagem, como umidade, temperatura e troca gasosa com o ambiente externo. Existem diversos tipos de silos e silagens. Aliás, silagem é o alimento produzido pela técnica de encilagem, é o produto. Silo é o local onde acontece uma parte desse processo de conservação, é onde permanecerá armazenado até o seu desabastecimento. Tem três tipos de silos mais comuns, como por exemplo, silo de trincheira. Ele é o tipo de silo mais comum e possui baixo custo tanto para produção quanto para manutenção. A principal característica é uma vala feita no solo que auxilia na compactação da silagem e é coberta por uma lona, que é uma solução plástica específica para a finalidade de armazenar e proteger grãos e forragens. Com a solução plástica específica, o silo consegue evitar a troca de gases como oxigênio, entrada de umidade e até controle da temperatura. Outro tipo de silo é o silo bag, que é o armazenamento feito em bolsas ou sacos, que precisam ser muito resistentes para cumprir com o objetivo de vedação e não romper. O tipo é adequado para facilitar o estoque, pois não precisa de um local específico para armazenar. O terceiro tipo de silo é o silo de superfície, que não exige construção de valas, pois é feito sobre o próprio solo. Sendo assim, a silagem é armazenada e compactada diretamente no chão e depois é coberta com uma lona adequada, que assim como no silo de trincheira, evita umidade e troca gasosa, além de controlar a temperatura. E é exatamente nesse terceiro tipo de silo que vemos aquelas montanhas de silagens gigantescas. Mas tudo isso começa com a colheita. Algumas fazendas são tão grandes que utilizam uma quantidade impressionante de tratores e máquinas agrícolas durante a colheita, como é o caso dessa lavoura aí. Enquanto as várias colheitadeiras fazem o seu trabalho, os tratores levam todo o material colhido para onde será feito o silo. E é assim que nascem as pilhas gigantescas de silagem. Como por exemplo essa aqui, que é uma das maiores pilhas de silagem já registrada. No vídeo eles estavam cobrindo uma silagem de milho de 36.800 toneladas. A imensidão da montanha de silo tinha nada menos que 70 metros de largura por 122 metros de comprimento. No vídeo podemos ver eles fazendo tudo da melhor maneira para uma excelente silagem. Primeiramente o local deve ser escolhido com cuidado, garantindo que seja bem drenado para evitar acúmulo de água. O solo é compactado para formar uma base firme. As forragens, que podem incluir milho, sorgo ou pastagens, são colhidas no ponto de maturação ideal para garantir o máximo de nutrientes. Após a colheita, o material é picado em pequenas partículas, facilitando a compactação e a fermentação homogênea. A etapa de compactação é crucial. O material picado é depositado em camadas finas e compactado com tratores ou outros equipamentos pesados. Inclusive, com certeza, eles já tinham passado os tratores várias vezes em cima dessa pilha de silagem. A compactação adequada é essencial para expulsar o ar. Após a compactação, a pilha é coberta com lonas plásticas. A cobertura é uma parte crítica do processo, pois protege a silagem da entrada do oxigênio, água e luz solar. A lona deve ser bem esticada e vedada nas bordas com sacos de areia, terra e outros pesos para garantir que fique bem fechada. E se você achou essa pilha aí grande, dá só uma olhada nessa aqui. Ela é tão gigantesca que as dezenas de pessoas trabalhando em cima dela parecem pequenas formigas. E os tratores parecem de brinquedo. Nesse caso, eles vão colocando a lona e cobrindo com pesos em toda a superfície. A pilha é tão grande que foi necessário o trabalho de mais de 100 pessoas. Realmente impressionante. Esse método oferece diversos benefícios para os produtores rurais. A construção de pilhas de silagem de superfície é geralmente mais econômica do que a construção de silos verticais ou trincheiras. Além disso, permite uma maior flexibilidade na quantidade de forragem armazenada, sendo possível ajustar o tamanho da pilha conforme a necessidade. Outro benefício importante é a facilidade de acesso. A retirada da silagem pode ser feita de maneira contínua, conforme a demanda dos animais, sem a necessidade de equipamentos específicos para extração. Se você chegou até aqui é porque gostou do vídeo. Então, por favor, não saia sem deixar o seu gostei e se inscrever no canal. Isso é muito importante para nós. E deixe aí nos comentários o que você achou. Para mais vídeos incríveis como esse, basta entrar em nosso canal Fatos Rurais. Lá tem mais de 500 conteúdos que você vai gostar também. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.